A equipa feminina do Clube Sol Marítimo venceu no decorrer desta tarde, a equipa do A dos Francos por 6-2 num jogo a contar para a 3ª jornada da Liga PPI. As vertirubras entraram mais forte na partida e logo aos 4 minutos, Erika Costa inaugurou desta forma o marcador. A avançada maritmista não ficaria por aqui e à passagem dos 15 minutos viria a bizar na partida. Antes do fecho da 1ª metade, Erika Costa, mais uma vez, completou desta maneira o at-trick. Logo a abrir a etapa complementar do encontro, Paulo Fernandes não foi capaz de ampliar a vantagem através da marca desta grande penalidade. Pouco depois, o conjunto do visitante reduziu na sequência deste lance, através da avançada norte-americana Ashley. Minutos envolvidos, Paulo Fernandes viria a redimir-se do penalti falhado ao fazer o 4º golo aproveitando uma saída em falso da guarda-redes adversária. A internacional portuguesa Telna Encarnação também deixou a sua marca no encontro ao marcar o 5º tempo da partida. A capitã da equipa, Neza Caldeira, teve tempo ainda de inscrever o seu nome na lista dos marcadores e fechar as contas para o lado maritmista com este golo. A equipa oriunda de Caldas da Rainha viria a fixar o marcador por intermédio deste golo de livre. No final do encontro, Paulo Fernandes e o treinador maritmista Fábio Ivan Barros salientaram a importância do coletivo e do resultado conquistado. Foi um jogo, acho que a nível coletivo foi bem conseguido. Conseguimos inicialmente abrir logo o jogo, marcando o primeiro golo. O segundo e o terceiro acabaram por aparecer. A segunda parte um pouco mais confusa, mas o que interessa é o resultado final, foi positivo para nós. Vínhamos preparados, sabíamos que após esta pausa tinham duas jogadoras americanas que foram inscritas antes do fecho do mercado e vinham um pouco mais fortes. Preparámos-nos bem e conseguimos tirar os três pontos, que eram o mais importante. Destriámos três jogadoras de 16 anos, aliás uma com 14 e duas com 15. Por isso deu para mostrar a raça maritmista e como estamos a jogar aqui para a frente.